Para aumentar e diversificar a matéria-prima fornecedora de biodiesel no Brasil, a Embrapa faz pesquisas com o óleo de Dendê e o de Macaúba. A ideia é reforçar o potencial dessas oleaginosas e ainda gerar renda para os pequenos produtores. O percentual de mistura do biodiesel ao diesel tradicional derivado do petróleo passou de 5% para 6% desde o dia 1º de julho. E em novembro, esse valor sobe para 7%. Atualmente, 70% do biodiesel brasileiro é composto por óleo de soja, mas a ideia é diversificar essa matéria-prima. De olho no potencial dessa fonte de energia renovável, que polui menos e ainda pode gerar renda para pequenos agricultores, a Embrapa desenvolve várias pesquisas com plantas oleaginosas que podem virar combustível. Uma delas é o Dendê. O óleo de Dendê, velho conhecido da culinária brasileira, é uma das principais opções para a produção de biocombustível. A planta de origem africana é comum no norte e nordeste do Brasil, mas o desafio agora é adaptar a espécie exótica a outros biomas, como o cerrado, além de reduzir impactos ambientais. O Dendê sempre foi cultivado em áreas trópicas úmidas, né, tropicais úmidas, e em áreas de floresta, não só no Brasil, como também em outras regiões, né, como no sudeste da Ásia. E aqui nós estamos adaptando ele para o cultivo em áreas altas, como a região do cerrado, alta e seca, né. Então a gente está fazendo a adaptação dele, selecionando as melhores plantas, exatamente para a gente quebrar esse paradigma é produzido em Dendê, na região de terras altas e secas. O aproveitamento do óleo da Macaúba, planta típica do cerrado, também está sendo estudado. A gente está conduzindo elas aqui em sistema de produção, cruzando as melhores com as outras melhores, as mais resistentes, né, exatamente para a gente poder ter uma planta adaptada à produção agrícola de forma sustentável. Projetos da Embrapa Agroenergia para diversificar a matéria-prima do biodiesel recebem investimentos de cerca de 23 milhões de reais. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil deixa de importar 600 milhões de litros de óleo diesel por ano a cada ponto percentual de biodiesel presente na mistura. Ou seja, com 7% de biodiesel a partir de novembro, o país vai deixar de importar 4,2 bilhões de litros de óleo diesel do petróleo. Mas os benefícios dessa mistura vão além. Além do ganho ambiental, em termos de sustentabilidade, você tem um ganho social também ao se incluir esses pequenos agricultores no contexto.